O ex-prefeito de Timon, Chico Leitor, que é o líder maior do Grupo Leitor, popularmente conhecido como Grupo Leitor, grupo político que tem nos seus quadros a atual prefeita de Timon, Dinaí Veloso, que não conseguiu a reeleição no último dia 6 de outubro. E o grupo político que acabou derrotado por um dissidente do seu grupo, que é o deputado estadual Rafael Brito, sobrinho de Chico Leitor, que até pouco tempo adotava o nome de Rafael Leitor como seu nome político. Há uma questão, inclusive, familiar, de um atrito familiar e político. E essa vitória de Rafael repercutiu bastante. O ex-prefeito Chico Leitor, inclusive, apontando que houve uma influência muito grande do governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, de toda a estrutura do estado, que deu sustentação à campanha de Rafael Brito. E, por outro lado, acabou enfraquecendo, de certa forma, o projeto de reeleição de Dinaí Veloso. Inclusive, ele falou também sobre o futuro do Grupo Leitor. Vamos conferir, Fabrício. Está muito cedo. A poeira nem baixou ainda. A gente ainda vai ver como é que vai ser. Nosso grupo político é uma história muito grande. Não dá para você pegar e jogar aí, assim, no mais nem menos. Nós fazemos política, eu particularmente, desde 1976, em Timão. E de lá para cá, desde 1982, fazendo política já comandando o PDT do Maranhão, junto com o doutor Jackson Lagro, junto com os deputados lá. E não seria uma derrota, porque não é mais uma derrota, né? Não seria uma derrota que iria fazer a gente desistir. Política, fazer política, pode ter certeza que nós vamos continuar fazendo. Agora, candidatura, essas coisas, é outro momento a discutir. É isso aí, né? Futuras candidaturas, futuramente serão discutidas. É um grupo político muito bem estruturado, né, Magela e Natan. Pesado de ter perdido as eleições para a Prefeitura, uma diferença pequena, a eleição foi bastante competitiva, como é tradicionalmente na cidade de Timão. O grupo liderado aí por Chico Leitor e Luciano Leitor é um grupo político muito estruturado, né? Tem uma influência não só em Timão, mas em várias cidades da região. É um grupo que já teve deputado federal, né? Luciano Leitor já ocupou o cargo de deputado federal. Também é um grupo político que tem as condições naturais de disputar uma vaga, Natan, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com muita possibilidade de alcançar essa cadeira. É claro que ainda faltam dois anos, né? Provavelmente é um grupo que vai liderar a oposição na cidade de Timão, que também é muito grande, porque, afinal de contas, Timão tem essa característica de ter grupos políticos muito competitivos, muito acirrados. Normalmente, o tamanho do grupo que está na Prefeitura é praticamente o mesmo tamanho do grupo que está na oposição. Tanto é que as eleições lá são decididas, com pouquíssimos votos de diferença. Então, esse grupo liderado por Chico Leitor tem, sem dúvida nenhuma, todas as condições políticas de se viabilizar para uma disputa em 2026 no Parlamento Maranhense.